Olá, seja muito bem-vindo ao Curteção Kid. Se você está chegando agora, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você recebe todas as novidades. Falando em novidade, reservei uma receita para hoje. Que é muito rápida, prática e junta dois ingredientes deliciosos. Queijo e goiabada. Uma união tão perfeita como a de Romeu e Julieta. E hoje vamos de pão de queijo e goiabada. Assado em forma de bolo. E agora, sem demora, né? Bora para a cozinha preparar o nosso lanchinho da tarde? Unte uma forma com buraco no meio e farine com um dos polvilhos. Deixe reservado, porque vai usar daqui a pouquinho. Corte o queijo e a goiabada em pequenos cubos. Reserve também. No liquidificador, junte os ovos, o leite e o óleo e bata bem. Adicione o queijo parmesão ralado, ambos os polvilhos e o sal. E bata mais um pouquinho. Por último, acrescente o fermento químico e bata rapidamente. Coloque a massa na forma e fique tranquilo, porque a massa é nessa consistência mesmo. Parecida com a massa de bolo. Finalize com o queijo e a goiabada, distribuindo por toda a forma. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus, por 30 a 35 minutos, ou até que esteja dourado. E sirva quentinho. E aí, o que você achou? Muito fácil, né? Agora vamos cortar. Olha só. Eu posso garantir que é uma delícia. Você não vai resistir a essa delícia, né? Se você gostou da receita, compartilhe com seus amigos e familiares. E prepare ainda hoje o seu pão de queijo com goiabada. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!